A inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vem crescendo nos últimos anos, mas ainda existem muitas barreiras a serem rompedas. Esse é o tema do Outro Olhar de hoje. A realização é do Criar Brasil. Ir e vir. Conseguir um emprego. Trabalhar. Caminhos que fazem parte do cotidiano de todos nós, mas que ficam mais difíceis para quem tem algum tipo de deficiência. Cerca de 20 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência física ou sensorial. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que desde 2005, mais de 140 mil trabalhadores com deficiência foram incluídos no mercado de trabalho. No entanto, essa inclusão nem sempre é efetiva. As empresas hoje se preocupam essencialmente em cumprir a cota para não serem multadas. A gente tem inúmeros casos de pessoas com deficiência que são contratadas e ficam ali só com a carteira de trabalho assinada. Ou não fazem nada dentro da empresa ou ficam mesmo em casa. A lei de cotas poderia estar incluindo alguma coisa em relação à folha salarial da empresa, de forma que você não opte somente por colocar a pessoa com deficiência no cargo mais baixo, no salário mais baixo da empresa. Todas essas dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores com deficiência têm uma origem. O preconceito. O preconceito acabou fazendo com que a pessoa com deficiência ficasse sempre à margem da sociedade. Aí com isso a gente teve uma gama de empresas enorme que foi construída sem que a questão da pessoa com deficiência fosse observada. Mas o preconceito e as dificuldades não tiram o sonho e a vontade de quem acredita em uma sociedade justa que inclua a todos. Um caminho onde a superação é o que move.